Olha que legal o capacete que tá aqui. Legal demais, né? O cara vem descansar. Eu vim descansar com essa câmera pra pegar. Porra, lógico, né, cara? Tem que agradecer muito esse cara pelo computador que ele tá criando. E curtir tudo o cara faz, porque, meu, vem descansar com essa câmera. Olha a entrada desse autódromo, que espetáculo. Bom dia, domingão. Claro, né, na NASCAR você não consegue acessar aqui de carro nem a pau, né? É lotado, lotado, lotado. Mas comendo com uma corridinha mais de boa. Estamos indo aqui de Buenas. Olha que legal essa área toda aqui. Na NASCAR, por exemplo, fica completamente lotada. Várias ações de patrocinadores, etc. Aqui a mega arquibancada de Homestead, Miami. Speedway. Lá na frente, ó. Não sei se conseguem ver. Tem um cartódromo, quer ver? Lá na frente tem um cartódromo e tá rolando corrida legal pra caramba lá, hein? Tá rolando... o que que era? Falando é o Winter Tour, talvez? Muito, muito interessante. Então tá rolando... Seja a pista, o autódromo em si e lá no cartódromo rolando a atividade. Muito legal isso. Paguei estacionamento, 20 dólares. A entrada é gratuita, mas você paga pelo estacionamento. Então vamos passar aqui debaixo do túnel, debaixo da pista. Meio baixinho aqui, hein? Agora, vamos ver como é que é. Parece que tem um estacionamento bom ali, tem uns carros militares, deve ser disposição, algumas coisas. Vamos ver como é que é. Que legal que é vir como público. Pra mim é raro isso. Olha... Virar a esquerda aqui... Bora lá, ok. Muito interessante. Bacana, hein? Estive aqui recentemente com a Indy e com o Pietro, hein? O quê? Duas semanas atrás? Pessoal nas arquibancadas, os miatinhas correndo. Cara, tô muito empolgado com o dia de hoje, galera. Vir como público, pra mim, é uma experiência diferente. Eu realmente vou curtir 100% do tempo hoje. Isso é muito legal. Não que eu não curta quando eu tô trabalhando, pelo amor de Deus, né? Ah, aqui tem os Army Trucks. Então o cara falou pra estacionar mais ou menos aqui perto. Realmente faz sentido. Vamos estacionar aqui. Então, onde tiver uma vaguinha, que até tem, mas acho que eu vou colocar aqui, ó. Do lado dessa RAM e do lado da F-150 Lightning. Ah, F-150 elétrica. E já descendo do carro é essa vista. Vou colocar o microfonezinho, porque tá ventando, então não vou zoar o áudio. Lindo demais aqui, né? Eu já devo ter mostrado, falado pra vocês, mas pra quem não sabe, eu uso esse microfone aqui, o DJI Mic. A geração 1, vou comprar dois agora que acabou de sair. Fantástico, você coloca, quer ver? Carrega aqui, ó. Essa base vai no... Na câmera, no caso que eu vou usar na câmera agora. Vou pegar a câmera, sim, vou trocar. E vai dois microfonezinhos aqui. E ele tem adaptador pra usar no iPhone e no Android. Na verdade agora o iPhone também, né? O novo, porque é USB-C. E eu vou colocar esse pelinho aqui que ele vai cortar o vento. Então é isso. Ele tem um ímã, eu vou colocar o ímã na minha camiseta e vou passar o dia com ele. Dura a bateria, tipo, horas e horas. E além disso, ele se aperta o rack, é que ele pode gravar. Então além de gravar na câmera, você tem, tipo, um gravador interno. Então pode servir como um backup, por exemplo. Bora lá então, galera. Os caminhões aqui do exército gigante. E o S-Army, esse ponto aqui. O cara vai fazer ali, gente. Dois caminhões gigantescos aqui. Cara, quão grande é isso? Dá uma olhada. Que loucura. Eu acho que pode até subir, ó. Tem pessoal subindo lá, ó. Vamos ver o que mais tem pra cá. Aqui é uma área dos fãs, né? Bom, vamos conversar do começo. O que tá rolando hoje aqui, então, galera, é o FARA. Que é um campeonato mais local, digamos assim. Corre em Sebring, Daytona e Homestead. Aqui é o logo deles. A programação vai estar aí, você pode escanear. Então é algo mais local, mais de boa. Por isso que tem pouco público e tudo mais. Tem alguns miatas, tem alguns carros de Fórmula, tipo Fórmula 4. Tem GT, protótipo. Ali, dá uma olhada, tem food trucks. Depois, claro, vamos dar uma coladinha ali. Ver o que tem de bom. Aliás, vou passar agora. Aliás, eu vou... É, vou passar agora, vamos lá. Aqui tem... Um pouco de tudo, né? Comida Havana, comida cubana, de alguma maneira. Sorvetes aqui. Ali tem outros tipos de doce, me parece. Ou eu tô falando besteira? Tô falando besteira, óbvio, né? Tem outro tipo de comida ali que eu não sei exatamente o que é. Alguma coisa relacionada a milho, tem carne, ribs, costelinhas. Ali mais na frente, o que que temos? O que que temos? The family. Colombian food. Comida colombiana. Galera, tamo em Miami, né? Então, é isso aí. Daqui a pouco, agora são 10 da manhã ainda. Então, com certeza, daqui a pouco vai ter uma galerinha aqui comendo e tal. Inclusive eu. Aí vocês me ajudem a decidir o que comer. Essa é a famosa torre que eu já falei no último vídeo, que foi onde eu bati meu drone e destruí. É galera, meu dronezinho, acho que vai embora. E aqui o estacionamento do pessoal das equipes e tudo mais, onde eu estacionei meu carro a última vez, que eu tava trabalhando com o Pietro aqui nos testes da Indy. Só um segundinho que eu vou ao banheiro. Ok, vamos seguir o tour aqui e é legal já olhar o estacionamento, coisa que eu adoro fazer nos autódromos. Olha esse Challenger aqui, Shakedown. Lindo. Mas é que eu comecei a gravar porque eu vi duas coisas curiosas aqui, ó. Esse Eldorado gigante. Cadillac Eldorado. Olha o tamanho desse carro. Olha o tamanho do porta-mala, mesmo tendo capota e tudo. Simplesmente maravilhoso, hein? Senhor, que carro lindo. Que delícia pegar um carro desse e vir pro autódromo no Domingão, hein? E outra curiosidade é, vocês já viram esse carro, galera? O Elantra N. Você não me lembra, tem 250 cavalos, alguma coisa assim, tração traseira. Um som maravilhoso, um escapamento. E é um carrinho que eu acho muito, muito interessante. Tem um botão lá, tudo mais esportivo, né? Tudo, 100% dele. Um dos carros da linha N. Maravilhoso. Tô vendo um outro ali, ó. Tem um Veloster N lá também, ó. Bora chegar mais perto dos boxes, então. Olha que legal que tem acesso a tudo, né? Acesso a tudo. Uma McLaren aqui. Maravilhosa. O estacionamento sempre é bom de um autódromo. Aqui o Veloster N, mais de perto. Lindo, maravilhoso também. Ó os miatinhas ali de corrida. Aqui tem uns carros de fórmula. Dá uma olhada. Tipo fórmula 4 americana, digamos assim. Muito legal o piloto ali. Que ambiente... Delícia, sério. Domingão. Vamos chegar perto dessa McLaren, galera? Vamos dar uma olhada. Olha o que tem lá. É legal que a gente se diverte vendo tudo, né? O ambiente completo, legal. Lindo demais. Será que vai pra pista? Tá com o número 48 ali. Uma 720S. Aqui, S. Aqui, BMIzinha. Esse aqui vai pra pista, com certeza. Abarth. Aqui nos Estados Unidos. Isso não é muito comum de ver. Não sei se... Eu já devo ter comentado em vídeos antigos quando eu tava na Itália, mas eu sou louco pra ter esse carro. Vamos ver se aqui... Ou engatam desse. Eu queria a versão cabrio. Que ele mantém a asinha, que fica muito lindo, mas ele baixa o teto. Mas ele não baixa 100%, né? As colunas laterais, A, B e C, se mantém. É muito legal, muito legal. Aqui, olha o que legal o pessoal fez na M3, ó. Isso aqui é o suporte pra aquela câmera 360 que eu uso. Vocês já viram outras vezes. E o pessoal coloca as ventosas pra dar aquela imagem tipo de videogame. Muito, muito da hora. A câmera carregando lá, lá dentro. MGGT. Uma Série 1 aqui. Aqui, mais uma M3, provavelmente. Ou, de qualquer maneira, uma Série 3. Modificada pra pista. Linda, 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 linda. Ali já tem uma galera de público ali, um pessoal curtindo. A gente já vai subir ali, vamos olhar a pista junto. Eu acabei de ouvir que tá na última volta dessa corrida que tá rolando agora. A M2 aqui. Muito interessante. Que ambiente delícia, galera, sério. Domingão, sol e, de novo, é estranho não estar trabalhando. Não lembro de uma vez que vim na autónoma pra curtir, assim. Tô, tipo, leve, sabe? Por mais que eu curta... Por mais que eu curta muito o Godão tô trabalhando, óbvio, eu acabo assando muito de uma maneira. Mas eu tô muito chancado ainda o que eu tô fazendo. Nada, mas eu tenho que entregar os peitos e tudo mais. Aqui, mais uns miatas. Legal, o pessoal usa pra se locomover aqui dentro da pista. Motinho, scooter, batinete elétrico, tem de tudo um pouco. Olha que lindinha, cara. Ó, esses aqui são os combustíveis, galera. Os galões, né? Na verdade, isso aqui, 5.5... 5.5 galões. Cada galão é o que vale a 3.6 litros na medida aqui dos americanos. Ó, tem um carro bem interessante que eu tô vendo aqui. Vou chegar ali pra mostrar pra vocês. E eu acho que eu não tinha visto esse carro ainda na pista, hein? Acho que é a primeira vez eu ver pra vocês aqui. KTM, KTM corre na GT World Challenge e na categoria GT2, né? Meio estranho, hein? Dá uma olhada que monstro esse KTM. Caraca! Lindo demais! Vamos ver como é que é aqui, olha como é que abre. Olha dentro. Que incrível o jeito que mexe na... A suspensão tem que erguer aqui pra poder mexer na suspensão. Realmente demais, tem outro ali, ó. Não, mas não é KTM aquele ali, né? Muito legal, muito legal mesmo. Olha os carros vindo pro pitlane aqui. Claro que eu não vou poder acessar pra lá, mas... Olha que da hora. O que que é um radical? Mietinha. Vai pra onde, Mietinha? Lancome, olha. De novo, galera, você não tá acostumado... Aqui ainda tem uma... É meio um pouco raro, porque as garagens são bem diferentes pra pista, mas repare que não é boxes como estamos acostumados na Europa. Já falei em vários vídeos, mas só pra situar você que não tá muito acostumado, ou como no Brasil, que a gente tem uns boxes, assim. Não é. Aquele pitlane lá de só muro, igual você vê nas 500 milhas de Indianapolis, etc. É assim mesmo, ó. Grade aqui separando as garagens pra trás. Aí é isso, os carros circulando aqui pra ir pra entrar pra lá. Que loucuragem. Legal demais, né? Ah, dá pra caminhar de boa aqui, ó. Só não vou, né? Dá uma de doido lá, né? Que nem eu fiz na Indy, que daí eu tava trabalhando mesmo, né? Bom, parei pra mostrar aqui pra vocês essa maravilha. Só que olha que legal o capacete que tá aqui. Legal demais, né? E essa pintura aqui, aliás, primeiro detalhe, né? Pegaram o Z4, o conversível, e meteram todo o Santo Antônio, etc. Pra proteção. Mas a pintura, John Player Special, que tá escrito Juan Plagiero Especiale. Esses caras são demais, né? E ali tá rolando um pódium, vai rolar agora. Vitor Lane, vamos junto ali, vamos colar. Já era. Vamos ver como é que a Vitor Lane... E aqui tá rolando o pódium, vamos colar junto, já era. Vitor Lane, vamos chegar junto. Olha lá, ó. Será que é aqui? Mas é ali Vitor Lane, né? Os pilotos todos ali. Aquele de preto é o dono da categoria, o David. Muito bacana. E aqui os minhadinhas, se for esses que terminaram, acho que sim, né? Terminaram a corrida agora. Tá tendo uns carros na pista, às vezes não sei se é meio que um horário meio liberadão. Tem um monte de carros misturados. Falei que não ia passar aqui, mas todo mundo tá vindo aqui, então eu vou vir também. Chega na mureta aqui, um pouco mais de perto os carros, vamos ver o que tem na pista agora. Porsche Cup. O que mais? Mietinha. O que tem mais? 718. Protótipo. Hoje aqui, galera, vai acontecer a... Nem falei essa informação importante. 500 milhas de Miami, na verdade. Não é uma corrida super famosa, mas é uma corrida que o Farah inventou dentro da programação deles. Mas são carros de protótipo, GT e tudo mais. Olha isso, um Corvette C8. O cara adaptou pra pista de alguma maneira. E lá uma gineta. Na verdade, não sei se tá bem adaptado pra pista não. Acho que é um carro meio que normal de alguma maneira. Mais Miata, mais Miata. Os Miata são demais pra pista, né? Os favoritos. E aqui uma M3 vindo pra Pará. Olha, tem uns carros normais ali. Tipo um Jetta. Tipo um Jetta não, né? É um Jetta aqui. Acho que é outro nome, não lembro o nome. Focou no Cone. Sério, essa arquibancada é demais, né, galera? Eu falei até a última vez, é enorme, mas nem se compara com o Daytona, por exemplo. Que é muito maior. AMG, GT. Nice. Esse é um carro que balança meu coração, cara. O Shelby dessa cor branco com faixa azul. Maravilhoso. Corvette que tava na pista agora. Outro Shelby aqui. Vim que tem carro da Red Bull lá e tudo mais. Vamos dar uma olhada. O que que tá rolando pra lá? Bora lá então com o Kiko Porto, que eu acabei de encontrar sim Kiko Porto, galera. A gente vai assistir lá de cima a largada. Agora a gente vai subir aqui a bancada. Tô com o Kiko Porto e o pai dos dois pilotos. O Kiko Porto tá fazendo coach. Pra quem não conhece, o Kiko Porto, o piloto da Indy Lies. Ah, vamos ver como é que vai ser o futuro dele esse ano. E agora a gente vai subir aqui. Vou acompanhar ele. Me convidou pra acompanhar o trabalho dele de coach aqui. Dos dois pilotos mexicanos. Que ele tá fazendo coach. Semana de semana. O cartódromo lá. E o tanto de kart na pista. Enquanto isso, seguimos subindo aqui as escadas. Meu Deus. Cara, se isso não for bastidor... Bora subir aqui. Onde os spotters vêm. Olha a vista. Vai largar, galera. Vai largar. Vou ficar aqui atrás pra não atrapalhar eles. Mas lá vem, ó. Kiko ali falando com os pilotos. Venta muito aqui, hein? Foi. O Kiko, ele tá orientando como spotter agora os pilotos que tão lá. Então, ele fala como é que tá a situação. Ele consegue visualizar a pista inteira aqui. Então... Então, ele consegue passar as orientações mais acertivas. Dando essa vista aqui. Da pista pro Curvão Prato. Olha quem tá subindo lá. Zé Mario Dias. Fotógrafo. Tá trabalhando aqui também. Acabou de subir lá. Largou a motinha ali, ó. Vai lá pegar a bandeirada. Galera, é Red Bullzinho. Encontrei esse cara aqui. Zé Mario Dias. Acho que... O cara vem descansar. Vem descansar com essa câmera pra pegar. Porra, lógico, né, cara? Tem que agradecer muito esse cara pelo que ele tá criando. E curtir tudo o cara faz. Porque, meu, vem descansar com essa câmera. Não, né, velho? Ah, lógico, né, cara? Tenho uma responsabilidade com meus sequimores, né? Parabéns, parabéns. Valeu, 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 valeu. Zé Mario falou que vai pra casa depois de um mês nos Estados Unidos. Meu Deus, cara. Me sigam aí, quer ver foto... Não, não, já tá aí o... Já tá o Instagram aí na tela. Se não segue, pelo amor de Deus, já tá errado, né? Que isso? Carro já sendo guardado. Meu Deus, tá rolando o pódio. E já tô guardando o carro aqui. Ali tão descarregando um carro que rodou, teve algum acidente. Acho que ficou preso na Brita, não sei o que foi exatamente. Ambiente super familiar. Tem criança, tem cachorro, tem tudo aqui no meio do paddock. E aí, isso aí, cara. Legal demais. Perdi o Kiko Porto, cara. Fui complementar ali o Zé Mario. Mas ele já aparece. Acho que ele tá no caminhão ali. Deve tá alinhando alguma coisa com os pilotos. E aqui o carro sendo descarregado. Cara, simplesmente tem... Toda a família, beleza, né? Cachorro, eu falei, beleza. Simplesmente tem um cara com uma arara, cara. Tem um cara com uma arara. Sem palavras. Nem sei o que falar. Olha o detalhe do adesivo do homem. De Gil de Ferran. Que da hora. Vou pegar uma comida aqui, galera. Coloquei meu nome de Juan. Porque o pessoal fala espanhol, então é mais fácil. Vamos pegar um hamburguinho italiano. Vamos ver como é que é. Parece ser bom. Galera, chegou a comida. Parece ser bom hamburgão. Vamos mandar... Cara, mas tem maionese verde, velho. Isso aí já me ganhou. Bom, vamos ver se é bom. Let's go. Cara, bom sanduíche. Nada é decepcional. Mas gostoso. Valeu, valeu. Ó, tá. Sete, seis, talvez. Bom, subi agora pela primeira vez aqui no terraço. Pra gente olhar a pista daqui. Ô, barzinho lá. DJ. Vamos assistir alguma coisa daqui. Tá bacana, hein? Tá bacana. Aqui em cima tá demais, hein? Bastante gente assistindo. Ó, barzinho lá na frente tem DJ, tem bar. Ó a visão aqui. Ô, pneu lá. Caraca. Dá uma olhada nos caminhos que vamos passar aqui e vamos pra testa. Aqueles que estavam antes, agora vendo os de perto. S2000. IATA. M3. Ó o Gieta ONI. Ah, e agora vem a fila de casa. Só humildade também, né? M3. AMXGT. M3. Aqui ó, mais um M3. Mais um M3. Mais. E lá vem dois portinhos. O Cayman. E o 718, isso? Legal demais, legal demais. Sim. Olha de novo ali. Olha que da hora. Vê essa pista. Tipo, de todos os ângulos. Você viu lá de cima já dá o prazer e tudo, mas... Aqui eu tô bem na saída do banking. Olha o curvão. Eles não usam da ArcG. É, eles estão usando o misto, então não passa... Ao contrário de Daytona, que usa um pedaço no circuito oval. Aqui não usa planilha de circuito. Isso. Bom, bora descer lá. E... Chuvinha, hein? Tô aqui ó. Debaixo o porta-mala aberto. Sentado aqui. Nossa, agora a chuva apertou. Vou ter que entrar. Meu Deus. Eu cheguei aqui com vontade, mas a chuva agora... Detalhe que o céu tá azulzinho pra lá. Eu acho que passa já, hein? Mas enquanto isso, meu amigo... E foi sem querer, porque foi bem na hora que eu vim pro carro. Levando muita sorte. Nossa, a Hummerzona do exército passando aqui. Largou agora as formulinhas. Só pra mostrar pra vocês. Olha que legal. O Race Start Zone. Onde é a relargada. Não é exatamente ali. É nessa área que eles dão a relargada. Então tem certinho. E americano, americano. Ele colocou publicidade ali, obviamente, da Geico. Enquanto isso, vem as formulinhas aí, ó. A programação toda atrasou aqui. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Dar um pulo lá no kart. Pera aí, olha esse motorhome, sério. Bora dar um pulo lá no kart pra ver como é que tá? Bora lá, então. Tem mais gente aqui do que lá, hein? Vamos descer e dar uma olhadita. Vamos tentar estacionar mais perto. Ali aqui, acho que tem vaga. Dólares pra assistir a corrida. Só pra ficar uns minutinhos ali. Não vai rolar. Foi mal, galera. Pô, fiquei triste. Queria muito estar ali. Vamos ver o que eu faço agora. Ou vou voltar lá pro autódromo. Ou me despeço de vocês.